Passada pra rede! E é do Tiquinho Soares! Gol do Bota! Levante o shot, faça o book! Tiquinho Soares pra explodir a torcida viregra da ilha! Eu falei, Piazão levantou na área! Teve a resbalada do Vitor Oksak e virou assistência! Apareceu pela direita sozinho, deixaram o cara sozinho! Ele! Tiquinho Soares mergulhou de cabeça e mandou a bola que foi lá! Morrer no fundo da rede! O fogão enfim respira, enfim sai na frente da marca dos 25 agora! O fogão tem um gol do homem, Tiquinho Soares! O Bangu tem zero! Escapou do carrinho, soltou Piazão! Volta à direita, avança o fogão, tem o Tiquinho na grande era, soltou no passegonto na direção do Maglão Freitas! Voltou, bateu direto! Pra rede! Fala dele! Gol do Bota! E quando ele tá on esquece, Lucas Piazão pra explodir a toxina, o Vitor Oksak na ilha! A jogada começou com ele, a Pautiquinho ficou desesperada, mas ele falou, eu vou resolver! Tabelou com o Maglão Freitas, recebeu na grande área e mandou um petado, mandou um foguetaço, Lucas Piazão! Piazão, estufando a rede do Paulo Henrique e garantindo a vitória pro fogão, Lucas Piazão! Na marca dos 47, o fogão vence o jogo! Lucas Piazão agora! O fogão tem dois! O Bangu tem zero! E o cara tá on! O cara tá on, Gabriel Faria! E o cara tá on, Gabriel Faria!